Gênesis 32, versículo 22 O texto sagrado diz assim Levantou-se naquela mesma noite, Jacó Tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos E transpôs o Val de Jaboque Tomou-os e fê-los passar o ribeiro Fez passar tudo o que lhe pertencia Ficando ele só Lutava com ele um homem até o romper do dia Vendo este que não podia com ele Tocou-lhe na articulação da coxa Deslocou-se a junta de Jacó Na luta com o homem Diz-se, deixa-me ir, pois já rompeu o dia Respondeu Jacó, não te deixarei ir Se me não abençoares Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó Então disse, já não te chamarás, Jacó E sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus E com os homens E prevaleceste Tornou Jacó dizer, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali Aquele lugar chamou Jacó Peniel Pois disse, vi a Deus face a face E a minha vida foi salva Nasceu-lhe o sol Nasceu-lhe o sol Quando ele atravessava Peniel E manquejava de uma coxa Por isso os filhos de Israel Não comem até hoje O nervo do quadril na articulação da coxa Porque o homem Tocou a articulação da coxa de Jacó O nervo do quadril E você diz, amém Eu quero que você olhe para alguém E diga, eu estou em construção Pai, fala conosco mais uma vez Te agradeço por estar aqui Te agradeço por esta igreja Te agradeço pelo pastor Bruno Pela pastora Vanessa Pelo pastor Marcelo Por todos os pastores e voluntários Te agradeço, Senhor Pela minha esposa Te agradeço por estarmos aqui Te agradeço pela graça Eu lhe peço agora Fale conosco, Pai Espírito Santo Se move, renova Convence E faz a Tua obra Para que o Teu nome Seja glorificado Eu preciso da Tua glória No nome de Jesus Quem diz amém Na quarta passada Nós saímos daqui Com a ideia De que estamos em reconstrução E que A primeira atitude de Deus Em relação a nós É nos tirar do Egito Entendemos que o Egito é o mundo Que nós fomos alcançados Através da morte do Cordeiro Que é Jesus Cristo Nos alimentamos dele Pelo sangue Recebemos o livramento E agora Não estamos mais no Egito Somos livres Pela graça de Deus Mas agora Começa o segundo processo Se o primeiro processo É Deus nos tirar do Egito O segundo processo Pastor É Deus tirar O Egito De nós É por isso que Na mensagem passada Na quarta Eu disse que A vida cristã É uma Jornada A vida cristã É uma Jornada Sabe por quê? Para tirar o povo do Egito Basta dez pragas O Cordeiro morre Para tirar o Egito Do povo No mínimo Quarenta anos Para começar É todo um processo É todo dia Um aprendizado É todo dia Algo novo É todo dia Uma mudança O problema Não é apenas Sair do Egito Alguns de nós Precisamos entender Que eu saí do Egito Por isso Não sou mais escravo E se não sou mais escravo Não preciso me comportar Como escravo Nem pensar como escravo Nem viver como escravo E nem ter medo do faraó Porque eu já não estou mais lá Porque eu não posso dizer Que sou liberto Se ainda tenho vontades De fazer tijolos no Egito Eu não sou mais de lá Eu não estou mais lá Agora é diferente Agora é um novo caminho Embora eu não sei Como vai ser Eu sei que tem uma nuvem E ela me guia E de dia Tem coluna de nuvem Para refrescar a minha alma E de noite Coluna de fogo Para aquecer o meu espírito Mas Deus conhece Os nossos corações E Deus sabe Quando o Egito Ainda está vivo Dentro de nós O que ele vai fazer? Ele vai fazer Esse povo Ficar de frente Com o mar vermelho E o povo ouve Que faraó Está vindo E o povo Faz Três perguntas A primeira pergunta Que o povo Faz para Moisés É Por que que nos trouxe Para morrer Aqui no deserto? Não tem Sepulcro No Egito Que pergunta estranha? Digo porquê Para aquela cultura E para aquele povo A morte E o nascimento Precisam estar ligados Seria envergonhoso Para eles Morrer Distante De onde eu nasci A origem Está ligada Com o final O que me chama A atenção É que eles estão Preocupados Porque não vão morrer No Egito Significando Que o pensamento Deles Estão Que a origem Deles Está no Egito Pastor Bruno Enquanto eles Estão Preocupados Porque vão morrer No deserto E tinham sepulcros Do Egito Alguém No meio Deles Está carregando Uma sacolinha Com ossos Ossos De quem? De José E diferente Do povo Que quer morrer No Egito Antes de José Morrer José Que era Governador Do Egito José disse Não me enterrem Aqui no Egito Porque embora Eu estou aqui Eu não sou daqui Eu não sei Para quem eu estou Pregando Mas eu vou dizer Enquanto tem gente Aqui dentro Pensando Do lado de fora Tem gente Lá do lado de fora Querendo correr Para aqui dentro Eu vim aqui Para te dizer Chega de pensar No Egito O teu fim Não é lá O teu destino É o céu Quem entende O que eu estou Pregando aqui Segunda pergunta Olhe para alguém aí Me ajude Balança Alguém Diga Você está pensando No Egito Por quê? Se Deus Tem algo maior Para você Segunda pergunta Segunda pergunta Moisés Por que você Está nos tratando Assim? Eu não entendi A pergunta Como assim? Oh gente Está sofrendo Pega aí Ficou escravo Por 430 anos Viveu Debaixo De uma escravidão Deus Arrancou Com mão forte No primeiro Problema Por que você Está me tratando Mal assim? Entendeu ou não? Eu também É Sabe qual é a resposta De Deus Para você? É que na Bíblia Na Bíblia Está Aquetai-vos Mas eu vou Brasileirar Cala a boca E marcha Eu vou dizer Quem quiser Receber Receba Enquanto você Está murmurando Pensando Que está sendo Maltretado Você nem imagina Que já tem um vento Para abrir o mar Para você Passar Ai Receba Essa palavra Oh Eu sinto a glória De Deus aqui Balança Alguém Diga Você nem imagina O que está chegando Para de reclamar Para de reclamar O mar vai se abrir O mar vai se abrir O mar vai se abrir Quem vai passar? Quem vai passar? Quem vai passar? Quem vai passar? Ai Eu sinto Deus Aqui Mas tem Tem uma terceira pergunta E a terceira pergunta É essa E aqui dói Aqui dói Pastor Bruno Eles disseram Não foi isso Moisés Que a gente te disse Antes de sair Do Egito Que a gente Prefere Ficar servindo lá Do que viver Nas incertezas Eu vou dizer A gente Prefere As certezas Do diabo Do que as incertezas Da fé Em Deus Sabe por quê? Porque embora São escravos No Egito Eles tem hora Para comer Tem hora Para trabalhar Tem hora Para dormir E tem até lugar Para morrer Olha que faraó Bonzinho Com Deus É diferente Tem provisão Mas é dia Após dia Você come O maná hoje Acreditando que Amanhã vai cair Um pouco mais Ih Ninguém deu glória Com Deus Com Deus Não é onde Você quer ir Você tem que Seguir a nuvem Se a nuvem Parar Você para Se a nuvem Lui Você vai Eu não sei Para quem Eu estou pregando Aqui Deus está lhe dizendo Sabe qual é O teu problema É que você Está acostumado De viver por vista E agora Está preocupado Porque está vivendo Pela fé Deus está dizendo Alguma vez Eu te deixei Alguma vez Eu te abandonei Alguma vez Eu não mandei Maná Deus me trouxe Aqui para te dizer O que eu tenho Para fazer É maior É maior É maior Quem recebe Essa palavra Balança uns dois Aí Uns dois E diga Quer ser ouvido No Egito Diga Você tem certeza Diga Você está reclamando Ele te libertou Ele te abençoa Ele te ajuda E está reclamando ainda Está brigando ainda Pois recebe Essa palavra Aqui é Taivos E saber que Eu sou Deus Eu quebro o arco Eu corto a lança Eu queiro No carro do fogo Quem recebe Quem recebe Quem recebe Quem recebe Diga assim comigo Deus está Mais forte Diga Deus está Arrancando O Egito De mim Melhora só um pouquinho Meu retorno Olha aqui Para mim Para você entender O que eu estou dizendo Eu vou usar Um personagem Jacó Oh meu Deus E eu amo Jacó Porque eu sou ele E você também é Jacózão Sabe qual é a parte Que eu amo Jacó É saber Que Deus Não depende dele Para amar ele Ou não me entenderam Pastor Deus diz Amei Jacó Por quê? Porque o quê? Amei e acabou Mas por quê? E aí quem quiser Levantar teorias E filosofias Faça Eu aceito Quem quiser Tentar entender Fique louco Eu recebo Não merecia Ele quis me amar Não era nem Para mim estar aqui Ele quis me amar Não sei Para quem Eu estou pregando O seu erro É pensar Que Deus Depende de você Para alguma coisa Vocês não me entenderam Não foi você Que amou ele Porque nem Essa condição Eu tenho Porque se existe Alguma coisa Boa em mim Não é minha É dele Até o desejo De amar ele Veio dele Ha 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 Vocês não me ouviram Vocês não me ouviram Deixa eu ilustrar isso Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Deixa eu ilustrar O profeta Ozeias Explica isso Dizendo Que Deus nos laçou Com corda de amor Sabe ser peão? Laço Você é Deus? Me laço Amém eu sou Jacó Eu não vou não Puxa Eu digo hoje não Amanhã Minha vida primeiro Minhas coisas primeiro Minha faculdade primeiro Mas eu não percebo Que cada vez que eu reclamo Eu estou chegando mais perto Eu estou chegando mais perto Eu estou chegando mais perto Então ele me agarra Então ele me abraça Deus me trouxe aqui Para te dizer Foi laçado Foi laçado Foi laçado Foi laçado Quem foi laçado? Eu fui Quem foi laçado aqui? Ah Porque o nome dele é Jacó Não é coisa boa não O nome dele significa O enganador e suplantador Aí Me disseram Pastor Avanissa Não é enganador O nome dele Falei Mas é o que então? É aquele que agarra Falei É isso mesmo No hebraico Yakov É aquele que agarra Mas é aquele que agarra No sentido perjurativo É aquele que agarra Como alguém que quer puxar O tapete do outro Ou o pé do outro E foi isso que aconteceu Ele recebe o nome Porque no nascimento Estava com a mão No calcanhar Do irmão gêmeo dele Por isso recebe O nome de Jacó Mas me disseram Não pode ser Falei Por que não? Porque então seria Deus do enganador Falei É isso mesmo E vocês não dão a glória Por que? Não foi isso que diz o Salmo? O Deus de Jacó? Por que o Deus do enganador? Deus não me amou Por que eu estou aqui Pregando bonitinho? Paulo diz que ele me amou Quando eu ainda estava Nos meus delitos e pecados Oh, era para alguém Ter glorificado O Salmo 24 O pastor confunde a minha cabeça Porque o Salmo diz Quem pode entrar no monte do Senhor? Quem é que estará no seu santuário? Limpos de mão? Puro de coração? Que não entrega a salma a vaidade? Alguém aqui é tudo isso? Eu não Você também não Então ninguém pode entrar no monte de Deus Mas o versículo continua Estes são os que buscam A face de Deus O Deus Mas Jacó não é limpo de mão E nem burro de coração Estou entendendo nada Vocês não me entendem Ele te aceita como Jacó Mas ele não vai te deixar Jacó a vida inteira Mas não me entenderam Se você não der um galo agora Eu vou embora Você está de salto? Eu vou do mesmo jeito Isaías 43 Pois assim diz o Senhor Que te criou Ó Jacó Agora que eu amo Vírgula E te formou Israel Eu vou dizer O pastor Marcelo Ele até me aceita como Jacó Ele até me recebe como Jacó Mas eu não vou ser Jacó A vida toda É de Jacó Para Israel É de Jacó Para Israel Balança uns dois Três E diz Tenha paciência comigo Eu estou em reconstrução Diga Eu ainda sou Jacó Diga Eu falo coisa que não devo falar Faço coisa que não devo fazer Às vezes eu fico nervoso Quero brigar com todo mundo Diga Mas tenha paciência Diga De Jacó Eu vou ser Israel De Jacó Eu vou dizer até alguém da glória De Jacó Eu vou ser Israel A glória Da última casa Será maior Do que a da primeira Deus me trouxe aqui para te dizer A transformação Começa hoje 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 Quem recebe essa palavra Mas olhe para mim O problema não é que seja Jacó Pastor Bruno O problema é que nem o Jacó quer ser Jacó Eu vou dizer de novo Quando o pai dele Pergunta para ele Porque ele veio Num clama Para ganhar a bênção do irmão E o irmão É peludo E ele era Liso E ele usa uma roupa E ele chega Para dar comida para o pai Para receber a bênção E o pai diz Quem que está aí? Ele diz Exaú O pai diz Chega perto E coloca a mão Que estranho A voz é de Jacó Mas a mão é de Exaú O problema nosso É que a gente é Jacó Quer ser Exaú E Deus diz Nem um e nem outro Israel Sabe o que a Bíblia diz? Ele sai fugido O irmão quer matar ele Agora Vocês entendem o que eu vou dizer Não interprete mal Eu ainda Sembra Meu Deus Ele sai fugido Com medo Mas a Bíblia diz Que ele Chega no lugar E deita De repente O céu se abre E desce Uma escada do céu Ele orou Quantos dias Para acontecer aquilo mesmo? Ele fez Quantas campanhas Para acontecer aquilo mesmo? Quanto jejum Que ele fez Para acontecer aquilo mesmo? Isso não tira valor Do que fazemos Mas nos ensina Que não depende De nós Eu faço Porque ama Deus A hora Que ele bem quiser Ele abre os céus E desce Vocês não me ouviram Pastor Os céus Se abriram E a escada Desceu No pior momento No pior momento Da vida De Jacó Dá um sorriso Para alguém Diga O momento não é bom Diga Tragérias estão acontecendo Fique esperto O céu pode se abrir Qualquer hora Eu vou dizer Eu vou dizer Eu vou dizer Até alguém glorificar Deus está dizendo Fica tranquilo Os céus estão abertos E eu vou descer 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 Eu vou descer Jacó Viúma Escada Jacó Viúma Escada O próprio Jesus Vai dizer Que aquela escada É ele Quando ele diz Para Natanael Você está feliz? Só porque eu disse Onde você estava E quem você era Você vai ver Os anjos Subindo e descendo No filho do homem Ele é a escada Ah não é elevador Se aperta o botão É escada Porque a caminhada Com Deus Não é um passe De mágica Caminhar com Jesus É degrau Por degrau Fé em fé Glória em glória Ah me Eu vou dizer Porque eu estou na direção De Deus Não adianta a gente Querer chegar hoje Lá Querer ser visto amanhã É escada É escada É passo por passo É passo por passo É passo por passo É passo Eu vou dizer Até alguém glorificar É passo por passo Pastor Lucas E se eu achar Que eu vou cair Fique em paz Os passos De um homem bom São confirmados Pelo Senhor É passo por passo Sabe o que a Bíblia diz Que Deus se apresenta E Jacó diz para Deus Se o Senhor me abençoar Olha que oração Me proteger Me guardar E de volta Aí tu serás Aí tu serás o meu Deus Se sou eu Jacózão velho Dá uma bicuda Sabe o que eu amo Que Deus pega na mão dele E diz Negócio fechado Porque eu sou poderoso Para fazer mais Eu posso pedir Quem decide Se vai fazer E como vai fazer E Vinte anos se passam E eu vou terminar Jacó está abençoado Sim ou não Mas Jacó é uma benção Sim ou não Eu vivo Em uma cultura Que é mais importante Ser abençoado Do que ser uma benção Ser uma benção É quando as pessoas Gostam de estar perto de você Porque você as edifica Elas não estão Preocupados com a benção Que você tem Elas estão interessadas Na benção que você é Jacó está abençoado Mas não é uma benção Você quer ser uma benção? Você quer ser uma benção? Então eu vou falar Deus diz Volta a resolver Com Exaú Às vezes você vai ter que enfrentar Coisas que não queria Voltar a lugares Que deveria esquecer Para resolver O que ficou pendente Nem sempre progresso É ir para frente Às vezes é preciso retornar Para que se possa seguir Na direção de Deus Porque Exaú tem um exército Poderoso Agora eu vou embora mesmo Quando Jacó está voltando Pastor Bruno com medo de Exaú A Bíblia diz Também Jacó seguiu o seu caminho E anjos de Deus E anjos de Deus Lhe sairam ao encontro Não me entenderam Eu vou aplicar Deus está dizendo Se você está na minha direção Para de se preocupar Com o exército de Exaú Exaú tem o exército dele Você tem o meu exército Eu vou dizer de novo Pode levantar quem quiser Pode vir o exército que quiser Vai cair mil do meu lado Dez mil à minha direita Quem recebe essa palavra Quem recebe Quem recebe Sabe qual é o problema? É que o Jacózão Não quer aceitar a Deus Em que sentido? Eu desconfio que Jacó é brasileiro Sempre tem o jeitinho dele Ele faz o acampamento dele Distante do acampamento dos anjos E faz uma oração para Deus Oh Exaú está vindo aí Lembra que eu falei para o senhor? E lembrou tudo a promessa E orou bonito E pediu a proteção Versículo De número 13 Tendo que passar daquela noite Você pagou o que tinha Um presente para seu irmão Exaú É Jacózão Orou pedindo a confiança de Deus Acabou de orar? Você pagou o presente para o irmão? Não entendi É a cabeça do Jacó É que vai Que Deus não me proteja Eu tenho que amansar a fera de algum jeito É ou não é? Quando eu brigo com a quarta pessoa da trindade Rainha de Sabá Liga dos vales Aí eu Tenho dificuldade de chegar e falar Perdão vidinha Aí eu compro uns presentinhos Aí eu chego Perdão ela Vou pensar Falei Dá os presentes então Oh caro isso aí Não adianta você pedir a confiança de Deus E preparar presentes E preparar presentes para Exaú Mas a Bíblia diz Aquela noite Olha como o Jacózão é esperto Fez uma filhinha indiana Vai servos encontrar com Exaú Vai presente Vai animal Vai esposa Vai os filhos Por quê? Não entendeu? Se Exaú vem matando Dá tempo de picar mula Mas aconteceu o que Deus queria O texto diz E ficando naquela noite Ele só Deus está dizendo Só eu mesmo que estou arrancando algumas coisas de você Para você ficar sozinho comigo Ah vocês não estão me ouvindo Deus está dizendo Faz tempo que eu queria conversar com você E você não me ouvia Então eu tive que deixar tudo ir Ficou só você? Então eu desço Problema? Problema? Jacó sabe que aquele ser É um anjo Talvez ele não saiba ainda Que seja Deus Mas ao invés de se prostlar E se render Ai Jacózão velho Lutou Deus diz Luta Que eu luto Resiste comigo Que eu resisto com você Vem para a briga comigo Que eu vou com você Você não aguanta Para É por isso que está sempre a mesma coisa Porque luta 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 E luta Ele está dizendo Sabe quando você ganha? Quando você reconhece que perde Dobro o joelho Fala Eu preciso de um milagre Eu preciso Sabe o que a Bíblia diz? Ele luta Deus luta Ele luta Deus luta Não sei para quem eu estou pregando Deus está dizendo Para de lutar Você está cansado Você não abandona o seu jeito Deixa eu arrancar esse Egito De dentro de você Mas se você não para Eu sei como te parar Ele toca E desloca Deus está movendo alguma coisa Fora do lugar Ele não está te matando Ele está te mudando Eu vou dizer de novo Deus está dizendo Sou eu que estou movendo Sou eu que estou tirando Eu não estou te matando Eu estou te curando Na verdade Eu estou ferindo para curar Que coisa louca Mas é isso mesmo Chega de ser Jacó Chega de lutar comigo Essa noite você vai dizer Não sou eu quem vivo É Cristo quem vive Chega Vou terminar O bispo T.D. Jakes diz Que aquela noite Jacó teve uma boa dor Aí eu fiquei pensando Boa dor O que é isso Me lembrei da época de escola Eu ruim de bola Ruim Mas corri atrás da bola Nosso time Estávamos jogando Estava um a um Escola Quem faz dois ganha E eu saí correndo O goleiro pensou Que eu era algum craque Ficou assustado Deu um chute na bola E ela veio aqui Tomei o chute E eu ouvi Ganhamos Pensei pronto Tomamos contra o ataque Não estou lá Perdemos o jogo De repente os meninos Tudo em cima de mim Levanta Ganhamos Como assim ganhamos? Quando o goleiro chutou Que a bola bateu no seu rosto Ela voltou para o gol Ganhamos Então eu entendi Que era boa a dor Doeu Ganhamos Eu até caí Mas ganhamos Ganhou Ganhou Fica de pé Ganhou Ganhou Fica de pé